Estamos aqui na venda do Vila aqui no Pé de Galinha Tomando uma cerveja, comendo um peixe, tomando umas cachaça aí Aí tem o pessoal aqui jogando baralho O Visão, o César, o Atair, todos os caras aqui jogando truca aí Estamos aqui, ó, beleza? Manda lá pro nego velho lá, o Theo, o Mauro Estamos aqui aqui, ó, no Pé de Galinha Eu vou lá filmar o peixe lá que nós estamos comendo aí pra comprovar Tô mandando lá, Vila, tô mandando lá pra ele lá É, manda pra ele É, deixa eu filmar o peixe lá É, vai lá, deixa eu filmar o peixe Oi Aqui, ó, aqui tá o pessoal aqui, ó, o fritador de peixe aqui, ó Ah, ó, toma tudo aqui, ó Tá o Paulinho, tá os caras aqui Ó o peixe aqui, ó, ó Só pra comprovar que eu vim no Pé de Galinha comer um peixe aqui, ó Ó, peixe saladinha Ó o monte de garrafinha daí na mesa aí, ó Cada um tomou 18 Ó o monte de garrafinha aí, ó Ó o monte de garrafinha aí, ó Ó o monte de garrafinha aí, ó Ó o monte de garrafinha aí, ó